Os noivos são Vitor Marques da Silva Alves e Mari Aniela Barbosa de Oliveira. Eles foram os primeiros a casar por videoconferência, através do cartório do quarto ofício de Caxias. A cerimônia foi realizada pela juíza de paz Ieda Moraes. Um momento diferente, né, porque nós não estamos acostumados, nós estamos passando esse momento difícil no mundo, e não poderia ser diferente deixar de dar continuidade aos trabalhos do nosso dia a dia. Então, esse casal já estava há muito tempo esperando esse momento divino, né, dessa união, e nós, daqui das serventias judiciais, através da portaria do tribunal, né, realizamos o sonho dessa família. A cerimônia aconteceu pelo celular e foi acompanhada por duas testemunhas, por uma escrivã substituta e pela tabeliã Lívia de Oliveira. E vocês recebem um ao outro, prometendo amar, respeitar, está todos os dias da vida juntos. O casamento de Vitor e Mari vai ficar na história, longe da pandemia e ligados ao amor através da tecnologia. Foi uma provisão de Deus, e a gente só tem que agradecer, a gente está muito feliz e graças a Deus me deu certo. De acordo com a juíza de paz aqui do cartório do quarto ofício de Caxias, enquanto durar a pandemia, os casamentos continuarão sendo realizados assim, de forma virtual, e já tem cerimônia marcada para a próxima semana. Vitor e Mari foram os primeiros do interior do Maranhão, mas o primeiro casamento por videoconferência do Estado aconteceu na cidade de Balsas. A autorização para a realização de casamento remoto foi dada pela Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão.